Música Tudo bem pessoal? Eu sou o Daniel Censio Tico Nobe e sejam bem vindos a mais um Middle Aula aqui no canal Pessoal, eu vos trouxe aqui um vídeo de abrir cápsulas do MSI Bom pessoal, eu também penso em abrir caixas, mas como nós temos as cápsulas do MSI e é por tempo limitado Eu decidi abrir aqui uma pequena pressão de cápsulas, pois para ver se dá bom resultado ou não Mas como não tenho nenhuma sorte, não vai dar nada Por isso pessoal, espero que vocês gostem, se vocês gostaram, se gostam de deixar o like Comentem se vocês querem mais vídeos destes Ah, e comentem também jogos que vocês querem que eu jogue Mais jogos para o canal e pronto, é isso pessoal Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.